Olha pra aí. Olha pra aí. Mais de mil criador de caboculinho. Só aqui no Vinho Paulista é que tem muito mesmo. Só criador de bom. Mas não vem não, porra. Olha pra aí, ó. A brincadeira aqui, ó. A gente tá aqui brincando, ó. Na estaquinha. Cadê o povo? O povo vem não, porra. Depois todo mundo tem bom.